Recentemente, Bruna Tavares lançou novas cores do batom BT Luxe. E não é que alguns tons lembram muito os batons que ela lançou na coleção em parceria com a Mini? Quem lembra? Bora comparar pra saber se eles realmente são parecidos? Se você ainda não me conhece, muito prazer! Meu nome é Camila, tô aqui no YouTube pra tirar todas as suas dúvidas sobre automaquiagem. Aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, assim você não perde nada do que acontece por aqui. Compartilha esse vídeo e capricha no like, o seu joinha é muito importante, vai ajudar demais na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal. Deixa eu te pedir só mais, por favor? Comenta aqui embaixo pra mim se você já testou as novas cores do BT Luxe, ou se você tem os batons que ela lançou na coleção com a Mini. Se você acha que eles são parecidos, deixa aqui pra mim o seu comentário e vamos começar. Esse vídeo foi uma sugestão da Ká, minha seguidora, que sempre manda sugestões de vídeos aqui, então muito obrigada. E sempre que vocês tiverem sugestões de vídeos, podem me mandar, porque me ajuda demais. Podem mandar por aqui ou pelo Instagram, porque de verdade ajuda muito. Nem sempre a gente tem ideias, então tudo que vocês quiserem de vídeo é só mandar que eu vou ficar muito feliz. Vou começar falando do BT Luxe, porque apesar das cores novas terem sido lançadas bem recentemente, mas esse batom já existe há bastante tempo, né? Só as novas cores que foram lançadas agora e a fórmula que foi aprimorada. BT Luxe, pra quem não sabe, é um batom em bala com acabamento mate. Ele é muito confortável, tem uma textura cremosa. E a fórmula é enriquecida com vários ativos de skincare. Esses ativos vão entregar uma alta pigmentação e uma alta cobertura. A aplicação é muito fácil, suave, macia. O deslizamento, né? A gente consegue deslizar por toda a boca, levar o batom pros cantinhos, fazer aquele contorno bem bonito. Entrega uma longa duração e deixa aquele acabamento aveludado. Uma das coisas que eu mais gosto nesse batom é o recorte da bala, porque ele tem vários ângulos aqui, ó, dá pra ver, né? Ele tem vários ângulos que permite mesmo fazer esse deslizamento por toda a boca. Facilita muito a aplicação do batom. A cobertura fica uniforme e eu vou falar um pouquinho, bem brevemente mesmo, sobre os ativos que estão presentes na fórmula desse batom. A aplicação também fica muito macia por conta das esferas de silicone que estão presentes aqui. Tem ácido hialurônico de baixo peso molecular, que vai dar uma hidratação poderosa. Não vai deixar os lábios ressecados, mesmo sendo batom mate. E tem conjac, que também atua na hidratação, melhora a textura e também tem uma ação calmante. A embalagem é um grande diferencial desse batom, porque é uma embalagem importada em acrílico e ela veio mais resistente agora com as novas cores. É um batom vegano, cruelty-free, dermatologicamente testado, hipoalergênico e livre de paravenos. Nessa nova coleção agora do batom BT Luxe, a gente encontra 10 tons neutros, que vão desde o tom mais claro ali do beige até um rosa, né? Um nude rosado. Tem também tons mais escuros, mas é tudo nessa linha de batons neutros. E a embalagem, essa embalagem aqui, tem 4 gramas. Vou falar agora dos batons que ela lançou em parceria com a Bini. Essa coleção foi lançada no comecinho de 2023 e eu tenho um batom dessa coleção. O meu tá guardado aqui na caixinha até hoje, porque a caixinha é muito linda, né? E é uma edição limitada, então vamos guardar na caixinha. Esse é um batom em bala com acabamento aveludado. E ele tem um design exclusivo que celebra a magia dessa coleção, né? Em parceria com a Bini. A bala, ela tem, ela tinha na verdade, né? Vários detalhezinhos da Bini. Eu já usei bastante esse batom, mas ainda dá pra encontrar alguns aqui. Eu vou tentar chegar bem pertinho mesmo e ver se dá pra pegar. Tá vendo? Ainda dá pra ver, ó, que tem algumas minis desenhadas aqui na bala do batom. É fácil de espalhar, tem uma textura ultra macia. Deixa um acabamento fosco, mas é muito confortável. A cobertura fica super uniforme com apenas uma camada. E a fórmula também conta com vários ativos de skincare. Começando por manteiga de karité, que vai te proporcionar muito conforto. E tem também um emoliente de origem natural. Esse emoliente tem um alto nível de hidratação. E também vai trazer esse toque de elegância e de sofisticação. Esse batom também é vegano, cruelty-free, hipoalergênico, livre de parabenos, dermatologicamente testado e conta com o selo Eu Recico. Uma das principais diferenças desse batom aqui da coleção da Bini pro BT Luxe é que ele tá disponível somente em seis cores. E como eu falei, eu só tenho uma cor aqui, que é a Dream. Que é esse tonzinho aqui, que eu já mostrei pra vocês, né? De acordo com a descrição no site da Bruna Tavares, ele é um marrom rosado. E essa embalagem aqui tem três gramas. Então aqui tem um pouquinho a menos do que no BT Luxe, que tem quatro gramas. Diferença de um grama. Como eu só tenho essa cor aqui, a Dream, do batom da Mini, eu olhei nos meus BT Luxe qual era a cor que chegava mais perto. E a cor que chegava mais perto é a Kate. Então eu vou comparar com esse tonzinho aqui. Que de acordo com a descrição no site da Bruna Tavares, é um marrom médio pêssego. Se a gente olhar por aqui, são bem parecidos mesmo, né? Esse aqui é o Dream da Mini e esse daqui é o BT Luxe na cor Kate. São realmente bem parecidos. Pode ser, né, olhando assim, que o Kate seja realmente mais marrom e o Dream tenha um fundo mais rosado, mas são parecidos. Nessa metade aqui, eu vou aplicar o batom Dream, que é da coleção com a Mini. E nessa metade aqui, eu vou aplicar o BT Luxe. Trouxe você aqui bem pertinho pra focar bem aqui na boca, ó. Se a gente fizer assim. Do lado de cá é o batom Dream da coleção com a Mini. E do lado de cá é o batom BT Luxe na cor Kate. O Kate, ele é um tiquinho mais escuro. Pouca coisa mais escuro, mas ele tem um fundinho mais escuro. Talvez ele seja um pouquinho mais quente. O Dream seja um pouquinho mais frio. E ele tem um pouquinho mais de marrom e o Dream um pouquinho mais de rosa. De perto, a gente até consegue ver uma diferença, mas de longe, não é tão visível a diferença, né? Então, eu realmente acho que são tons de batons bem parecidos, sim. E eu acho que eles também são muito parecidos na aplicação, no acabamento. Acho que o Dream, ele é talvez um pouquinho mais leve. O BT Luxe é um pouquinho mais encorpado, mas os dois são muito fáceis de aplicar. Entregam esse acabamento aveludado, mate, super confortáveis. Então, realmente, a Ká, minha seguidora, tinha razão quando ela falou que eles lembram, que eles são parecidos, porque, de fato, chega num resultado muito parecido. Eu nem consigo escolher aqui, sabe? Um melhor ou pior, porque aqui, pra mim, tem um empate. Fica praticamente igual. Vamos falar de preço. Esse batom aqui, que é o Dream, da coleção com a Mini, ele tem uma média de preço de R$59,00. Já BT Luxe, que é esse batom aqui, que eu apliquei desse lado de cá, tem uma média de preço de R$54,90. Aqui, né, temos um empate. Lembrando que esse valor é uma média. Pode ser que você encontre o da Mini, especialmente, por valores muito mais altos ou muito mais baixos, porque é uma coleção que já saiu de linha. Ainda dá pra encontrar, mas é uma coleção que a Bruna não fabrica mais. Então, pode ser que tenham lojas que coloquem o valor lá em cima, porque é um produto que já pode ser raro. E tem lojas que colocam na promoção, porque é um produto que as pessoas, talvez, já não procurem mais tanto. Aqui, eu acho que o que vai ficar mesmo é o quanto você gostou dessa coleção da Mini, se você quer ter, né, um produto dessa coleção, se você gostou desses batons em bala. Acho que aí vai muito do seu apego por maquiagem, por Disney, por essa coleção que a Bruna lançou. Porque, senão, eu acho que vale a pena comprar o BT Lux, tá? Que ele é um batom, assim, excelente, muito bom. Eu realmente sou fã dessa linha de batons da Bruna. Mas a gente tem que testar a durabilidade, né, pra saber qual dos dois vai durar mais na minha boca. Então, aguenta aí, vamos passar algumas horas. Daqui a pouco eu volto e te mostro como é que eles estão. Depois de sete horas, estou aqui de volta pra gente ver o batom. E eu tô com os dois batons aqui intactos. Olha só. Os dois estão aqui e eu comi, escovei o dente, fiz um monte de coisa. E os dois estão aqui. Agora tá até mais parecido, né? Tá até mais parecido aqui os dois. Então, realmente, a gente vai ter um empate. Porque eles são muito, muito, muito parecidos, né? Fico feliz, porque caso você não encontre... Ainda dá pra achar, mas caso você não encontre o da Mini, temos aqui um ótimo substituto. E o BT Lux é maravilhoso. Ele é um batom incrível. E aí, quero muito saber se você concorda comigo. O que você achou do vídeo hoje. Deixa aqui pra mim o seu comentário. Lembra de se inscrever no canal, de clicar no sininho e deixar seu like se você ainda não deixou, porque ele me ajuda demais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau.